Meu nome é André, esse é o canal Jornada de Sem Destino E estamos saindo de Urubici Que é uma pena Porque tem muita coisa que eu não consegui conhecer aqui Muita coisa que eu não consegui visitar Pedra furada, cachoeira Moda a igreja Mas apesar de não ter conhecido tudo Eu saio daqui bem tranquilo Porque eu fiz o que eu me propus a fazer Que era conhecer a Serra do Rio do Rastro Conhecer a Serra do Corvo Branco E ambas são impressionantes São coisas assim que... Legal ver vídeo É legal ver vídeo mesmo Mas... Nada como estar aqui Nada como conhecer pessoalmente É só pessoalmente que dá pra ter a exata noção Da dimensão desse negócio E eu também saio daqui tranquilo Porque... Poxa, mesmo sem ter conhecido tudo É um bom pretexto pra um dia eu voltar Uma hora dessas Eu voltar e conhecer cachoeira Cachoeira, morro da igreja, vento furada Enfim Como eu tenho prazo pra retornar pra São Paulo É... não tem jeito Amanhã eu tenho que estar em São Paulo Até o fim do dia Então a ideia hoje é ir até Curitiba E almoçar em Blumenau se der De repente E amanhã... E amanhã talvez... Voltar pra São Paulo Pelo Raço da Serpente É... Embora, olha Assim, essas estradinhas aqui Esse círculo que eu fiz Que é... Muita gente deve fazer isso também Que é a Serra do Rio do Rastro E a do Corvo Branco Você vai por um lado E volta por outro aqui pra Urubici Então no caso eu desci o Corvo Branco E subi o Rio do Rastro É um circuito muito legal As estradinhas são bem sinuosas Cheias de curva Dá pra se divertir pilotando Em média a qualidade da estrada é boa Tem pontos de ultrapassagem Tem um cara me apertando aqui Mas eu não conheço a estrada Então eu não gosto muito de... Apertar É... Eu não gosto muito de andar rápido Em estradas que eu não conheço Porque... Vai que tem um buraco Vai que tem... No meio da curva tem um buraco Pronto, lascou-se No meio da curva tem um bicho No meio da estrada Lascou-se Então... Quando é uma estradinha assim Que eu não conheço Eu preferir uma tocada mais... Mais amiga assim Mais suave E é isso Mais uma noite no camping Segunda noite No... Camping e pousada Fim da trilha Dona Marli lá Super simpática Uma senhora que cuida do espaço lá Que na verdade não é só um camping Eles são um sítio que uma parte do sítio virou um camping Eles devem perceber muito em breve que isso é um excelente negócio Tem um riacho dentro do sítio É... É muito legal assim Você dorme com o barulho do riacho Aí, aí, aquela... Aquele marco básico de Urubici Queria passar por aqui também E é isso Então valeu muito o camping Foi muito bom Dormi bem Um dos rítios do lado essa noite Estava tendo tipo um bingo Então o pessoal ficou meio gritando até meia-noite Mas cansado do jeito que eu tava Gritaria deles Ficou lá... Pro lado deles, mano Porque eu dormi E é isso Vamos subir agora Vamos pro norte Hoje, assim, se eu der uma certa sorte Eu fujo da chuva Percebi que quanto mais ao norte eu estiver Menor a probabilidade de eu pegar chuva Eu queria ter saído mais cedo Eu até acordei mais cedo Mas eu fiquei batendo papo com a dona do camping A minha barraca Essa região de serra Também tava muito úmida esses dias Então ela amanheceu Por fora, né O sobreteto por fora Tava molhado do sereno Por dentro Tava molhado De transpiração Eu tive que dar um tempinho lá Pra ele dar uma mínima secada também Porque eu não queria guardar aquilo tão molhado E é isso Vamos seguir a estrada aqui Aparentemente tá uma obrinha E aí a gente vai Vai mostrando aí Conforme as coisas vão evoluindo E conforme a gente vai Avançando no caminho de volta Vamos ver Se dá pra ir até Blumenau e almoçar lá Ou talvez pra ganhar um tempo Eu coma na estrada mesmo Não sei, não sei Vamos que vamos Aproveitar essas estradinhas aqui Coisa maravilhosa Pois é, né Tem umas coisas que vão aparecendo aí Tipo as vistas A estradinha Essa que eu tô aqui Essa SC 110 Salvo engano Pro outro lado é o Corvo Branco Não Ninguém É Tava discutindo isso no grupo do Força Custa ontem Quem cumprimenta Quem não cumprimenta na estrada, né E É engraçado Às vezes eu tô rodando com a Scooter Quando eu tô com a Com a Harley Mais gente cumprimenta Quando eu tô com a Scooter Menos gente me cumprimenta De volta, né Eu cumprimento todo mundo Ah, eu acho engraçado isso Achei uma experiência Social, assim, sabe De cumprimentar as pessoas E ver como elas reagem Mas é muito engraçado Na Fat Bob Muita gente me cumprimenta De volta É Diria, sei lá Uns 70% Na Scooter Isso cai pra uns 40%, assim É Bem menos Deixa eu fazer essa curva aqui, amigo A gente vai numa reta Cê me passa Ó Aqui, ó Por exemplo Não dá porque Vem no caminhão Mas aí eu dou uma encostadinha E dou uma reduzidinha Aí cês passam Pai com Deus Mas é interessante isso De cumprimentar Como quando eu tô com a Scooter A taxa de retorno Dos cumprimentos Diminui Sei lá Eu acho que assim Tem gente que não cumprimenta Porque Sei lá O cara não entende isso Tem isso Eu acredito que exista isso Eu acho que eu já deixei De cumprimentar Pessoas de volta Porque eu tô com a cabeça Em outra dimensão Isso também pode acontecer Né Ou então O cara simplesmente Olha e acha que isso Sei lá Ele não gosta de cumprimentar Acha que isso tem alguma Sei lá O cara não quer Ele não cumprimenta Porque ele não quer Pronto Né Mas beleza Eu acho legal Eu acho bacana Esse negócio de cumprimentar Porque Dá uma animada Às vezes Você vê o pessoal passando Um grupinho Os caras te cumprimentam Dá um ânimo Assim às vezes É legal É legal Mas eu já não deixei Eu já deixei de cumprimentar Confesso Eu tava distraído Cabeça em outra dimensão Já deixei de cumprimentar Até de volta Assim E Meu Faz parte Às vezes a nossa cabeça Não tá Às vezes eu tô Lando de moto Mas minha cabeça Tá em outra dimensão Né É Eu tô prestando atenção No que eu tô fazendo Tô pilotando conscientemente Mas Todo mundo daquela Devagada É isso aí Faz parte E aí O que vocês acham Desse lance de cumprimentar Comenta aí Tem que cumprimentar Todo mundo Não tem Cada um faz o que quer O que vocês acham Manda nos comentários Que a gente vai se falando E Seguimos caminho Tchau